Olá, pessoal! Chegamos aqui pra mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. E na aula de hoje, olha só que peça linda, muito pedida. Já recebi alguns recados, mensagens de seguidores pedindo pra ensinar essa peça com molde, né? Que é o principal, né? Pra poder conseguir fazer bem tranquilo. E olha que peça maravilhosa! É uma bolsinha pra guardar o ferro de passar. Ela ficou muito charmosa, muito fofinha, muito delicada. Olha só o formato dela, alcinha. Aqui eu fiz até uma sainha, um saiotinho, né? Um babadinho aqui pra ficar bem delicadinho, né? Durante a aula eu vou explicar que esse babadinho, inclusive, ele é opcional. Você coloca se quiser, tá bom? Fiz bem delicadinha, cursorzinho combinando com a estampa. Vamos ver por dentro como que ela é. Gente, todo mundo tem ferro de passar em casa, né? Então, acho que essa peça é fazer e vender, né? Olha só por dentro. Acabamento com o viés só interno, tá? Bem tranquilo de fazer. E tem um molde pra vocês, molde gratuito, tá bom? Quero aí dizer pra quem está assistindo no YouTube. Se você está assistindo essa live gravada no YouTube, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, tá? É uma forma aí de incentivar a gente a criar mais conteúdo. Eu ajudo vocês trazendo aulas, vocês me ajudam compartilhando, curtindo, né? E se inscrevendo no canal, que é muito importante, tá bom? Tem muita gente que vai no YouTube, assiste o vídeo e acaba não se inscrevendo, tá bom? Então, se inscrevam, tá? Clica aqui embaixo em inscrever-se. Aí você clica lá, você se inscreve. Aí depois do outro lado tem um sininho, você clica no sininho. Esse sininho, o que ele vai ser? Pra você receber notificação. Então, sempre que tiver aula nova no YouTube, você vai ser notificado. Você vai receber uma mensagem aí no seu celular, uma notificação de que tem aula nova, tá? Então, não esqueça de fazer isso aí. Se você quer aprender costura criativa, se você gosta das minhas aulas, se inscrevam no meu canal do YouTube, tá bom? E também façam esforço pra estarem presentes nas aulas ao vivo, tá bom? As nossas aulas ao vivo são toda quarta-feira e sábado às sete horas da noite no meu Instagram. O Instagram é arrobalinerogério, certo? E hoje nós estamos ao vivo. Boa noite pra quem tá chegando. Sejam todas bem-vindas. Já bora compartilhar. Comece aí compartilhando com as suas amigas, com as suas colegas. Grupo do Facebook, grupo do WhatsApp, igual eu falo em toda aula, tá? Bora compartilhar pra gente começar aí a nossa aula de hoje, tá bom? Então, é, vou dar uma olhadinha aqui. Obrigada as meninas que estão colocando aí nos comentários, que já são inscritas no canal, né? Tem bastante meninas que assistem as minhas lives e são inscritas no canal. Mas tem meninas que não. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Canal de costura criativa. Só digitar lá no YouTube. Entra no aplicativo YouTube do seu celular, digita lá. Aline Rogério Costura Criativa. Vai aparecer eu lá, tá bom? Lá são mais de 400 vídeos no YouTube pra vocês. Dá uma olhadinha nos vídeos lá, gente. Vocês também que são inscritas, dá uma olhadinha nos vídeos que tem lá no YouTube. Porque são... Já vai pra cinco anos que eu faço vídeo no YouTube. Então, às vezes tem alguma aula lá que você nem sabia que tinha. Às vezes tá até precisando. Tá? Então, vai lá dar uma olhadinha. Vamos começar a falar aqui sobre a nossa aula, tá? É... Explicaçãozinha rápida. Ah, muito importante. A colega perguntou. Cabe qualquer ferro? Bom. Eu fiz ele, essa peça. Um tamanho... Vocês vão fazer, vocês vão ver que ele fica robusto. Essa bolsinha fica robusta, tá? O meu ferro de passar... Deixa eu pegar... Eu não deixei ele aqui dentro porque eu vou usar ele, né? O meu ferro de passar, ele é pequeno e magrinho. Que é esse aqui, ó. Quem conhece o pretinho? Pretinho antigo? Muito bom. É igual a máquina de costura, né? A pretinha é maravilhosa pra costurar. E esse ferro pretinho aqui também. Então, esse aqui, gente, ele é pequenininho e magrinho. Mas, eu dei até uma passada na loja, dei uma olhada nos ferros, nos modelos. Tem uns modelos de ferro de passar que são bem robustos, tá? Então, por isso, eu fiz o molde maior. Ele... O meu ferro, ele fica soltinho dentro da bolsinha, tá bom? Então, acredito. Tomara que sim. Inclusive, vocês vão me dando esse feedback. Depois, vão me falando se serviu pro ferro de vocês, entendeu? Porque, pra fazer o molde, eu tirei de base aqui, né? Essa parte do meu ferro. Mas, eu aumentei bastante. Na altura também. É... Pra poder caber esses ferros mais modernos. Alguns muito robustos são maiores. Tá bom? Mas, nada impede você fazer do mesmo tamanho pra colocar um ferro magrinho igual o meu. Porque ficou super bonitinho. Ele ficou um pouco folgadinho, mas tudo bem, tudo certo, tá bom? Mas, vocês podem também alterar o molde, gente. Diminuir, aumentar. Tá? Da forma que vocês quiserem. Sim! Dá até pra outras coisas, claro. Vai viajar? Opa! Ó! E ficou grandona. Coloca as coisinhas aqui dentro. Bora viajar. Né? Uma frasqueira. É que o... O formato da bolsinha é bem característico, né? De ferro de passar mais nada. Impede de você usar ela como uma frasqueira. Né? Isso mesmo. E ela ficou muito linda, tá? Então, eu vou começar dando explicação pra vocês sobre o molde, tá bom? O molde dessa aula, ele é gratuito e ele é a mesma coisa como em todas as minhas aulas. Quem aí é veterana, já assiste as minhas aulas, já sabe como que funciona, tá? Mas eu vou explicar pra quem tá aí pela primeira vez. Como que você consegue o molde dessa aula? É... Vou colocar o link pra vocês baixarem o molde nos meus stories do Instagram, assim que eu terminar a aula. Essa aula vai pro YouTube, então eu vou deixar o link pra baixar na descrição aqui embaixo. Você abre a descrição no YouTube e baixa o seu molde. E vou também colocar o molde nas minhas redes sociais do Facebook, que é o grupo de costura criativa para iniciantes por Aline Rogério e a minha página Aline Costura Criativa. Toda aula que tem molde eu faço dessa forma, tá bom? Então, são quatro formas diferentes pra você pegar o seu molde aí, certo? O molde, ele é duas páginas, desse jeito, porque não coube em uma folha só, ok? Aqui no molde vocês vão ter acesso ao espelho, né, da nossa peça, o formato do ferro. E aqui na parte um, né, na página um, tem todas as outras medidas, tá? Todas as partes que são por medidas tá escritinho aqui embaixo, tá bom? Então, eu vou começar recortando meu molde pra mostrar pra vocês como que vamos montar ele, né? É como todos os outros moldes que eu geralmente faço, né? Vocês já estão acostumadas, une uma parte com a outra, mas é sempre bom mostrar pra quem tem alguma dúvida, tá? Então, estou cortando o meu molde em cima do risco preto, não precisa dar margem de costura, tá bom? Não precisa, pode recortar em cima do risco. A gente vai recortar os dois desenhos e vamos juntar ele, não tem segredo nenhum. Faz modelo do mini ferro. Gente, teve gente também nos comentários lá aqui do Instagram, da publicação, pedindo isso. Mas o que acontece? Eu não tenho mais mini ferro, porque meu mini ferro quebrou e eu joguei fora. Então, eu vou ter que comprar um mini ferro pra poder fazer o molde. Eu não tenho mais meu... Deixa eu dar meu bichinho aqui. Eu não tenho mais meu ferrinho pequenininho, vocês lembram? Quem lembra do Rosinha? Lá na Costura e Bordados Limeira, do Maurício Armindo, que a gente tem parceria, aquele ferrinho é de lá. Comprei na Mega Artesanal, lá no stand deles. Eu não sei se eles têm mais, eu vou perguntar pra ele. Aí, se eu conseguir... Porque, olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu já comprei um azul uma vez, eu não gostei. Eu achei ele não esquenta muito. É... E ele é muito sensível, sabe? Pelo preço dele, quase 200 reais. Aí, o do Rosinha, eu gostei bastante. Eu usei ele por muito tempo. Acho que vocês lembram, muito tempo. Só que aí, eu acabei derrubando ele várias vezes. As primeiras vezes, ele ficou só machucadinho, tadinho. Só danificou a carcaça, mas a última vez que ele caiu, ele estragou mesmo, tá? Mas eu tô mesmo precisando de um ferro, mini ferro aqui, Porque esse pretinho é o meu ferro de passar roupa, lá da minha casa. Que às vezes eu esqueço, aí eu preciso passar roupa, tem que vir aqui correndo pegar. Então, eu preciso de um ferrinho. Vou ver se eu compro um ferrinho pequeno pra fazer o molde do mini ferro. Que é aquele próprio pra costura ou pra viagem, né? Ele é bem menorzinho do que o ferro tradicional. Pediram, várias pessoas pediram, tá? Quero trazer assim pra vocês, mas eu preciso comprar o ferro primeiro. Tá bom? Ó, parte 1, parte 2, vai unir com a fita. Unir. Você não pode sobrepor, senão você diminui o molde, entendeu? Você só vai encostar essa beiradinha reta na outra e põe a fita. Tá uma bagunça aqui em cima, não reparem não, porque... Foi correria ontem, sabe? Chegou a mercadoria, eu gosto de ficar assim mais ou menos levantadinho pra mim ver vocês, vocês me verem, tá? Chegou a mercadoria ontem, gente? Fiquei até tarde aqui no ateliê, arrumando tudo, então... Minha máquina aqui tá... Nem deu tempo de arrumar os materiais aqui. Chegou tecido novo, só coisa linda. Vou mostrar pra vocês depois, tá? Tricolinha de ótima qualidade. Tricolinha original, não é genérico, não. Então, pronto, ó. Entendeu? Usando uma fita, você usa, você usa, você emenda aqui, tá? E essa é a parte do espelho ou corpo, como você preferir. Se você assistir aulas de outras colegas minhas aí, professoras, tem gente que fala que é corpo, tem gente que fala que é espelho. É a mesma coisa, tá? Então, você fica assim, nossa, espelho? Que sabe o que é isso? Eu já gosto de falar corpo, porque aí todo mundo já entende, é o corpinho da nossa bolsinha. Mas também, muitas professoras falam espelho, a maioria, tá? Aqui de Minas, a gente simplifica as coisas mesmo, né? Então, pra mim é corpo, tá bom? Então, temos o corpo da nossa peça, mostrando mais uma vez pra quem tá chegando agora. Gente, olha que coisa mais palfinha, olha isso. Lindinha, essa é minha. Claro, eu já escolhi o tecido a dedo, combinando com o meu gosto. Então, essa é minha. Aqui na aula de hoje, eu vou usar uma estampa de coração, ó. Tá bom? Então, depois que você emendou o seu molde, você vai cortar o molde sem dar margem de costura. Não precisa de margem, tá? Uma vez no tecido... Uma vez, não, desculpem. Duas vezes no tecido principal, que é aquele que fica do lado de fora, tá? Duas vezes tecido principal. Duas vezes tecido de forro. E duas vezes na manta, pode ser R1 ou pode ser R2, é o que você preferir. Tecido sempre tricolina e 100% algodão, tá bom? É o que eu indico pra costura criativa. Aqui, pra adiantar, eu já peguei as duas partes do corpo, coloquei tecidinho principal aqui, passei o ferro, virei, coloquei o forro, passei o ferro e passei uma costurinha na beiradinha toda a volta. Então, você já pode... Recortou seu material já? Fica assim, desta forma, pra gente fazer a nossa peça, tá bom? E agora, a gente vai pra explicação das medidas. Essas medidas, vocês vão ter acesso no molde, ó. Tá escritinho tudo aqui, tá? Deixa eu dar um recadinho pra quem tá me assistindo ao vivo no Instagram. Preste atenção, tá bom? Eu vou deixar os comentários ativados, para que eu possa estar vendo. Quem quiser participar dos comentários, tirar dúvida, perguntar... Eu não consigo ver todos, né? Porque, às vezes, eu tô aqui com a cabeça baixada e costurando. Mas eu sempre vou dando uma olhadinha. Então, eu acho interessante deixar os comentários ativados, pra que a gente possa ter esse diálogo, tá bom? Mas tem uma forma aí de você desativar. Se você que tá me assistindo, ah, não quero comentário aqui, vai aí na sua área de comentários. Pra você adicionar um comentário, você vai digitar só o arroba, né? Que é aquele azinho com um círculo em volta. Só digita o arroba, não envia nos comentários. Você digita o arroba e clica na tela. Aí você vai ver que vai sumir os comentários, tá? Faz isso aí se você não quer. Agora, se você quer participar, tá por aí, conversando comigo, fique à vontade, tá bom? As partes das medidas, gente. No molde vai estar escrito assim, ó. Canal do zíper. O que é canal do zíper? As duas partes, em cima e embaixo. Isso é canal do zíper. Toda essa parte em volta, tá bom? Só que tem duas medidas diferentes, certo? Então, você vai ver que no molde tem uma parte que tá escrito. Cima e baixo. Ai, é óbvio, né? Parte de cima, parte de baixo. Tá bom? Então... Deixa eu só achar aqui qual que é a parte de cima e a parte de baixo, porque tá uma bagunça aqui, ó. Pronto. Parte de cima, uma vez no tecido principal. Cadê meu forro, Jesus? Cadê meu forro? Uma vez no tecido de forro. Essa é a parte de cima. E uma vez na manta. Aqui, já peguei a parte principal. Coloquei sobre a manta, passei o ferro costurinho toda a volta. Qual que é a medida? É sete por setenta e três. Tá? Sete por setenta e três. Essa quantidade de material. A parte do canal do zíper de baixo, também uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costura em volta. A medida desse daqui, que ele é um pouquinho mais largo, é onze centímetros por setenta e três. Tá bom? Então, deixa eu por aqui. Aí, a gente precisa do zíper, eu tenho aqui setenta e seis centímetros de zíper, dois cursores, eu gosto de pôr dois cursores, que eles ficam fechando lá na frente. E esse aqui é de coraçãozinho, principalmente esses cursores decorados, fica muito lindo, né? Então, esse, já que o tecido é de coração, vou usar o cursor de coração, igual eu fiz nesse aqui, ó. Tecido borboleta, coloquei dois cursores de borboleta aqui, tá? Então, dois cursores, mas se você quiser usar um cursor só, nada te impede, pode usar um cursor só, tá bom? Então, tá aí a explicação da parte do canal. Ainda lá nas medidas que vai estar escrito no molde, tem uma medida que é o quadrado. Na verdade, não é o quadrado, né? Porque é dezoito por quatorze, ó. Dezoito por quatorze, onde vai essa parte? Aqui atrás, ó, tá vendo? Aqui atrás, o zíper não se encontra. Então, o quadrado é essa parte aqui, ó, certo? É dezoito por quatorze, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, uma vez na manta, já coloquei o tecido sobre a manta, passei o ferro e costurinha em toda a volta. Aí, tem o babado, a salhotinha, né? Essa aqui que eu coloquei em toda a volta aqui do zíper, tá vendo? É opcional, se você não quiser pôr, você vai fazer o processo do mesmo jeito. Se você quiser pôr, você vai cortar uma tira de tecido, de preferência uma que combine com a sua estampa, tá? Aqui, ó, tem coraçõezinhos marrom claro, aí eu peguei esse poá marrom claro, tá bom? Então, a medida pra fazer o babadinho é do tamanho de oito centímetros por um e cinquenta, que é a largura normal dos tricolines nacionais, né? Que ele é de um e cinquenta o tricoline. Se você comprar trinta centímetros na loja, ele vai ser trinta centímetros por um e cinquenta. Ou por um e quarenta, precisa conferir lá, né? Dependendo da marca. Os meus aqui são todos por um e cinquenta, tá bom? Então, você pode comprar trinta centímetros, cinquenta centímetros e corta aquela tira de oito centímetros de largura pelo comprimento todo do tecido. Aí, ele vai ficar uma tira assim, ó. Ó, de um e cinquenta, tá? Pra fazer o babadinho, que eu vou ensinar vocês agora, fazer o babadinho. E aqui, por último, a alça. No molde, eu coloquei a medida do tecido, que é vinte e quatro por dez. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, inclusive, ao vivo, pra vocês verem como que a gente vai fazer o acabamento dessa alça, pra ficar bem bonitinho na peça, tá? Então, eu tenho um tecido aqui, um paninho aqui, no tamanho de vinte e quatro por dez. E eu tenho um pedacinho de alça, é, chique, de dois milímetros, dois milímetros, não, dois centímetros. É, e ela, essa alça, ela tem vinte e dois centímetros. Percebem que ela é um pouco mais curtinha do que o tecido. O tecido tem vinte e quatro, a alça tem vinte e dois, ó. Sobra um pouquinho aqui, mas vocês vão entender por que que eu vou explicar pra vocês agora. Então, de material é isso que a gente vai precisar, e o viés pra poder fazer o acabamento interno, certo? Vamos começar, eu vou começar falando, é, já montando a alça pra vocês, pra vocês verem como é que é. Porque essa alça, a gente costura ela só aqui, tá vendo, ó? Então, ela precisa ter um acabamento bem bonitinho pra não aparecer tecido desfiando, olha só que legal. Então, eu já vou ensinar vocês a fazer a alça, tá? Ah, vou deixar aqui. Temos no site o kit de materiais, como em toda aula. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o kit de materiais pra você fazer de borboletinha, igual a, tá lá em cima, né? Que foi a primeira que eu fiz, que eu mostrei pra vocês. O que que vai de material nesse kit? Tecido principal no tamanho de cinquenta centímetros por setenta e cinco centímetros. Tecido de forro, que é o poazinho, ele vai cinquenta centímetros por um e cinquenta, justamente pra você conseguir cortar a tira do babado, tá bom? Então, o poazinho dá pra fazer o babado, ó. Porque ele vai na largura total de um e cinquenta, tá bom? A manta, ela vai no tamanho de quarenta centímetros por setenta e cinco, dá pra cortar todas as partes que precisa, tá? Oitenta centímetros de zíper, dois metros de viés e os dois cursores, iguais o que eu uso na minha peça, ali os de borboleta, aqui vai dois cursores de borboleta. E acompanha o molde. Então, as duas páginas de molde, ela vai dentro do saquinho, junto com os materiais. Você não precisa comprar nenhum material separado, só linha pra máquina, né? Tudo que você precisa pra fazer a peça está aqui. Como que compra? Acesse o meu site www.alinerogério.com.br Você pode clicar no link da biografia, que é no perfil aqui do meu Instagram, que aí você vai pro site. Se você estiver me assistindo no YouTube, o link vai estar aqui na descrição, tá? Então, tem esse kit de borboleta, tem o kit de coração, que é o que eu vou usar agora na live. Aí eu montei esse mais neutro, ó, de flores. Todos eles vão com molde, todos eles a mesma quantidade de material, só muda a cor. Montei esse azulzinho de borboleta, olha que lindas essas cores, gente. Também com molde. E por último aqui, ó, o girassol. Olha o cursor que vai no tecido girassol. Gracinha, né? Aí você acessa o site, peço que vocês leiam a descrição. Lá na descrição vai estar escrito a mesma coisa que eu falei aqui, a quantidade de material, mas leia lá direitinho, vai todos os materiais pra fazer a peça, tá? E tem cupom de desconto, o cupom é OBACINCO, que são 5% de desconto. Tudo junto com a letra minúscula, coloquem nos comentários pra mim aí. Meninas, pra ver se vocês entenderam. OBACINCO, tá? Calorzinho tá chegando, né, gente? Tá calor aí? Aqui já começou a esquentar. OBACINCO, isso mesmo, meninas. Obrigada. A letra O também é minúscula, tá? Pra poder dar certinho. Então você assiste a aula, depois vai lá no site, já garante seu kit pra não ficar sempre no esgotar. Dá uma olhada nos outros kits que a gente tem lá, porque tem vários kits de aulas. Tá? Dessa forma, sim. Então as outras aulas passadas tem o kit lá pra vocês. Alguns esgotaram, né, gente? Porque acaba o material da gente aqui. Eu não tenho um fluxo grande de estoque. Mas tem bastante kit disponível. Dá uma olhadinha lá. Aproveita o frete e já compra mais kit, tá bom? Qual que é a vantagem, gente? Você recebe na sua casa. Claro, você paga o frete? Paga. Mas olha só, você recebe na sua casa todo o material que você vai precisar. Aqui onde eu moro, por exemplo, não é uma cidade grande, né? Tão grande assim. Se eu for comprar material pra mim fazer essa peça, eu tenho que ir em umas três lojas diferentes pra tentar achar o que eu preciso. Zíper mesmo, dificilmente eu acho colorido. Esse tipo de alça, dificilmente eu acho. Tecido tem na loja de tecido. A manta tem na loja de tecido. O viés é em outra loja. Então, compensa, entendeu? Se aí onde você mora é igual aqui pra mim, vale a pena, porque se você for comprar os materiais, você gasta com gasolina ou com condução, né? Ônibus, mototáxicos, o que for. Fica andando em loja, gasta o seu tempo, né? Então, por isso, eu tive a ideia, já faz mais de um ano que eu trabalho com os kits, tudo juntinho, porque aí você recebe na sua casa tudo o que você vai precisar, com molde, e não precisa sair de casa, passar canseira, né? Agora, se você tem esses materiais aí na sua casa, aí você aproveita e já manda ver amanhã, já faz a peça, hein? Tem cliente aí, ó, que me assiste na live, que são fidelíssimas dos kits, que compram sempre, né, meninas? Obrigada, Sônia! Gente, pra saber o frete, vocês entram no site, aí você lá, abaixo de cada produto, tem um lugar pra você colocar o seu CEP, senti um negócio durinho aqui, igual que eu lembrei que é a borboleta que tá aqui. Aí você põe o seu CEP e o site vai calcular o valor, tá? A gente envia por correio, duas modalidades de correio e duas modalidades de transportador, então tem valores variados, então dá uma olhadinha lá. Se você quer ser atendida pelo WhatsApp, vou colocar nos stories aqui do Instagram o nosso atendimento no WhatsApp, e pra você que tá assistindo no YouTube, vou deixar aqui na descrição também o nosso contato no WhatsApp. Vamos começar? Bora lá! Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o ferro pra esquentar, pra mostrar como que a gente vai encapar a alcinha. É alcinha, não é calcinha, hein, gente? Tiria as crianças da sala. Vou esquentar meu ferrinho preto aqui. Ó, vou falar pra vocês. Ui! Pra maioria dos lugares, a transportadora Jadilog fica mais barata. Tem gente que não confia, porque o correio é muito conhecido, né, gente? Mas podem confiar, tá? Eu já tô com a Jadilog já faz dois anos, a gente tem um contrato. E a entrega pela Jadilog é bem rápida, tá bom? Vocês vão ver lá que o prazo pela Jadilog é bem rápida e sai bem mais em conta que um SEDEX do correio, por exemplo, tá? Mas tem, repara, já tem outras regiões que o correio é mais barato. Então, vocês precisam dar uma olhadinha e cotar. Mas se você cotar e você ver, porque às vezes a diferença é grande, tá? Tem gente que mora lá no Nordeste, que por correio o envio fica R$75,00, e pela transportadora fica R$30,00. Aí a pessoa vê a diferença muito grande de valor e acaba falando assim, ah, mas será que eu confio? Às vezes não confia, não conhece o nome da transportadora, né? Então, por isso, tô dizendo aqui pra vocês, né, que podem confiar. Qualquer coisa que acontece com sua mercadoria, que a gente envia, é responsabilidade nossa até chegar na sua mão, tá bom? Então, é raro acontecer alguma coisa desse tipo. Mas aí, se você tem medo, ah, Aline, e se extraviar? E se a transportadora perder? E se entregar em casa errada, é só entrar em contato comigo, tá bom? Então, tenha essa garantia, tô dando aqui, né, na live, ao vivo, colocando minha cara aqui pra vocês, dando essa garantia, porque eu sei que tem gente que tem medo de comprar e tem gente que tem medo da transportadora por não conhecer, a gente sabe, né, gente, que acontece muitas coisas, né, hoje em dia, muita gente desonesta. Tô dizendo aqui pra vocês, transportadora bem ponta firme, bem legal, e a entrega bem rápida, tá? Então, fiquem tranquilas pra comprar, se o seu frete pela transportadora for mais barato, pode escolher ele. A responsabilidade é nossa, tá? Meu contato fica lá no site. Quando você abre o site, embaixo tem lá uma bolinha com o símbolo do WhatsApp. Teve qualquer problema, clica lá e entra em contato comigo, você vai falar direto comigo no WhatsApp, tá bom? Tem muitas meninas que compram, né, mas eu sempre gosto de falar pra elas entenderem. Tem a Jadlog e tem a Azul Cargo também, tá? A Azul, deixa eu só pegar a tábua aqui, que eu vou fazendo e vou falando, não, né, fica até amanhã, né? A transportadora Azul Cargo, ela é muito boa para regiões bem longes, como Tocantins, Amazônia, Mapá, Manaus. Eu tenho clientes nessas regiões. É muito longe daqui onde eu tô, gente. Muito longe. E pela transportadora Azul Cargo, fica mais barato, porque a Azul Cargo... Nossa, tô jogando vocês lá na frente já. Meu Deus, peraí. A Azul, ela... Ai, agora deu. A Azul, ela é de avião, tá? Então, pra lugares mais longes, ela vale mais a pena, tá bom? Então, vamos lá, ó. Bora pra explicação. Esse é o tecidinho da alça. A gente vai fazer uma dobra aqui de um centímetro, tá? Pode vincar aqui, caún, já a gente vai passar o ferro também, só pra marcar. Tá bom? Todos os kits que tem no meu site são de aulas gratuitas que estão no YouTube, tá? de cá, aí você vira de cá também. Tá bom? Passa a unha aqui e a gente já vai trabalhar no ferro. Vim... Aí dobrou essas duas pontinhas é o acabamento específico que a gente precisa. Vamos dobrar ao meio. Conseguem ver? Dobrei ao meio. Ixi, vou ter que tirar o ferro. Ah, não chega aqui. Dobrei ao meio, passa o ferro. Pra quê passar o ferro? Porque ele vai vincando, ele vai ficando bem dobradinho. Abriu, aí eu vou dobrar essa pontinha até encontrar o meio e passa o ferro de novo. Pra Simone é fácil, né Simone? Mas é vizinho de bairro aqui. Simone precisou, é só mandar um alô e vem buscar. Então, ó, só pra mostrar de pertinho. Tá? Aí agora eu pego a outra pontinha e vou encontrar no meio. Assim, ó. E passo o ferro novamente. Gente, como tiro os comentários, é só você clicar na sua aba de comentários, como se você fosse enviar aqui pra mim. o arroba, mas não envia, tá? Digita o arroba e toca o seu dedo na tela. Os comentários vão sumir, tá bom? Pronto. Passei. Ficou assim. Aí agora que vai entrar a alça. A gente vai abrir aqui e vai colocar a alcinha aqui dentro. Por isso que eu falei pra vocês que a alça tava um pouco menor. Devido a essas duas dobrinhas, entendeu? Olha aqui, ó. Certo? Essa alça é pra deixar mais firminho, né? Aí, escondi minha alça pronta ali dentro, dobro mais uma vez e passo o ferro. Tá prontinha a alça. Bem prático, né? Eu quis fazer assim pra alça ficar da mesma cor do tecido. Ah, esqueci de falar. Eu nem falei. Nos kits vai a alça, tá? Vai branquinho, igualzinha que eu usei aqui. Então, eu gosto de fazer assim pra ficar com a alça da cor do tecido. Nesse caso aqui, acho que vale a pena. Mas, se você quiser, você pode só usar a alça pronta lá e costurar, tá? Então, ficou assim, ó. Aí, aqui é onde fica o acabamento, tá vendo? A gente vai costurar e não fica nenhum... nenhuma beiradinha de tecido aparecendo, tá? Nada assim. Aí, a gente já vai colocar. Vamos aproveitar, né? Eu tomo aqui. Pega alguma das partes do corpinho da sua peça, dobra ao meio, encontrando curvinha com curvinha. Aí, a gente vai pegar a tesoura. Nossa, essa aqui é a minha tesoura, ela chama preciosa, tá? Eu vou dar um pique bem pequenininho aqui em cima pra marcar o meio, tá? E um pique bem pequenininho aqui embaixo, tá bom? Não vai fazer um pique grande aí, estragar. Ó, é um pique pequenininho pra gente marcar o meio. Agora, a gente vai pegar um giz, uma caneta, alguma coisa pra riscar o tecido, tá? Pra gente ver onde vamos vamos pôr. Só, porque eu não lembro. Eu faço, vou fazendo tudo de cabeça aqui. Sete centímetros, tá? Então, a gente pega aqui a fita métrica, vamos marcar, ó, dessa marcação que eu fiz aqui em cima pra baixo, eu vou marcar sete centímetros bem no meio. Aí, aqui embaixo é a mesma coisa, da marcação pra cima, sete centímetros. Você faz um risquinho bem no meio pra alça ficar bem certinha, tá? Legal a tesoura, né, gente? Aí, depois usei a fita, ó, ela guarda aqui. Ah, por isso que ela é preciosa, além de ser maravilhosa pra cortar. Então, ficou assim, ó. Um risquinho aqui e um risquinho. Vai ser exatamente onde eu vou colocar ou se passar a costura aqui e aqui. Esse giz, a gente também tem no site. Ele não vai quebrar assim, não, ele vai inteira, porque eu uso os quebradinhos. É o gizinho branco mágico, tá? Temos no site pra vender. Antes de costurar a alça, na peça, a gente vai fazer uma costurinha na beiradinha de cá e uma costurinha na beiradinha de cá. Obrigada, Lu, ajudando aí, tirando dúvidas das meninas. Obrigada. Obrigada a vocês aí que vão ajudando nos comentários, tá? Quando alguém perguntar e vocês souberem, maravilhoso vocês irem respondendo aí pra mim. Ah, como que eu vou costurar sem linha? Sabe o que acontece? Eu tô com o ventilador ligado aqui, sabe? Porque tá calor. aí é complicada a linha, né? Vocês sabem, né? A linha da máquina fica embolando. Tá voando um pouquinho aqui, mas não muito. pronto. Pronto. Aí, agora sim, eu vou passar uma costurinha na beiradinha de cá e uma costurinha na beiradinha de cá. bem na beiradinha. Agora, do outro. Pronto. Não é possível que escapou a linda, bonita, gente. Pronto. Passou uma costurinha de cada lado. só te cortando as linhas. Aí, agora sim, a gente vai costurar nas marcações que nós fizemos, tá? Ó. Uma pontinha eu coloco na marcação de cá. Eu vou passar uma costurinha reta, dando retrocesso. Tem que dar retrocesso, tá, gente? Pra alça não soltar, tá? Vem aqui, faço tipo um quadradinho. Dou um pontinho pra cá, fecho aqui, um pontinho pra cá. tá bom? Então, primeiro eu vou costurar essa. Pulou. Pulou. Tem que desligar o ventilador, gente. Passar calor. Aqui no ateliê é muito quente quando faz calor, porque é abafado. Então, ó, fiz a costurinha, dei dois pontinhos pra cima, fiz mais uma costurinha só pra ela ficar mais firminha, tá? E ficou assim, ó. Certo? Essa parte de cima. agora é de baixo, tá vendo a marcação de giz aqui? Pega a outra pontinha, coloco aqui, costuro da mesma forma, tá? prontinho. Então, aqui está a alcinha colocada, super bonitinho, né? Agora, vamos fazer o babadinho. Pega lá, tira de babadinho de oito centímetros de largura por um e cinquenta, dobra ao meio desse jeito aqui. Nossa, coisa feia, caneta parecendo, deixa eu virar aqui pra não passar vergonha. Dobra ao meio, eu vou passar uma costura aqui, ó, na dobra dela de fora a fora, tá? Pegar do outro lado, né? Ó, dobrou ao meio, tá vendo? Aqui está em menos das pontinhas, a costura eu vou passar aqui primeiro, tá bom? Que é onde eu vou fazer as preguinhas. quem aí sabe fazer preguinha de saiotinho, hein? Todo mundo aí sabe? Obrigada, meninas, pelo caminho, não, pelo carinho. É uma costurinha de meia e pé de máquina, tá? Essa que eu estou fazendo aqui. Aí vocês vão fazendo assim, ó, juntando pontinha com pontinha de cá e vai costurando do outro lado. Aí, juntou pontinha, costura. Juntou pontinha, passei a costura, ó, pra vocês verem a, tá vendo? Meio pé de máquina. Nunca fiz, irei aprender com você. Maravilha! Então, vamos aprender a fazer preguinhas, tá? Agora, eu vou inverter a posição da tirinha. Vou colocá-la na máquina assim, ó. Aqui tá a parte que eu costurei e aqui tá a parte da emenda das beiradinhas. Então, vai ser nessa emenda das beiradinhas aqui, que não tá costurado, ó, que eu vou fazer as preguinhas. Eu vou dar um zoom aqui. Ô, gente, vamos compartilhar essa live pra nós darmos animada aí pra entrar mais gente, hein? Bora compartilhar? Ó, as preguinhas, elas não podem ser muito grandes. O que seria uma preguinha muito grande? Você puxar muito o tecido, ó. Aqui eu puxei muito, porque senão o tamanho de um e meio não vai dar. Tá bom? Então, é pequenininho, ó. Eu puxo um pouquinho de tecido, ó, puxo mais um pouquinho de tecido, eu vou tirar daqui pra mostrar pra vocês, e puxo mais um pouquinho de tecido. Aí eu venho e costuro. Ó. Tá vendo? O que que vai definir o tanto que essa tira vai dar de preguinhas é a forma, é a quantidade que você vai puxar aqui, ó. Ó, meu dedo, olhem aqui no meu dedo. Se eu puxar muito, aí a tira vai ficar menor. Se eu puxar pouquinho, aí ela faz só esse detalhezinho e dá pra... Deu pra pegar? Explicação? Ó, puxa um pouquinho. Eu geralmente eu faço de três em três, ó. Puxo uma, puxo outra e puxo outra. É o que os meus dedos conseguem segurar. Entendeu? Ou você pode fazer de duas em duas, puxa duas. Ó. Gente, isso aqui eu aprendi a fazer com quinze anos. Sainha de boneca, vocês sabem. Pra quem não sabe, vou contar agora. Minha mãe fazia boneca, né? Aí a sainha de boneca, é lógico, que era uma tira mais larga, né? Mas era desse jeito aqui. A gente fazia essas preguinhas aqui. Não tem molde nem medida pra fazer preguinha. Tem que pôr a mão na massa, tem que fazer teste e seguindo a explicação aí e vendo sua forma mais confortável, tá? Como tudo na costura, é prática e treinamento, tá vendo, ó? Ó. A Simone faz de duas em duas. É, você faz a quantidade que o seu dedo aí conseguir, né? Suas mãos conseguir segurar. Aqui tô fazendo de duas em duas também. É tão gostoso, eu adoro, eu adoro fazer preguinhas assim, ó. E fica tão bonitinho fazer babadinho, né? Quem é aluna do meu curso Kit Cozinha sabe, todas as peças eu fiz com babadinho, porque eu amo babadinho. Estamos chegando no fim. Pronto. Ó. Certo? Agora é a hora de medir, né? Eu tenho que ter pelo menos setenta e três centímetros. Gente, vocês acreditam que deu setenta e quatro centímetros certinho? Sobrou um centímetro. Então, o que que acontece? É, se você fizer uma preguinha puxando mais tecido e ela ficar menor, você corta a outra tira, faz mais um pouco de preguinha e faz uma emendinha. Tá? Vou tirar esse aqui que tá sobressalando. Certo? Aí a gente vai pegar essa preguinha e vamos costurar na parte do canal do zíper que é mais larga. Tá? Olha só. A parte que é mais larga, a parte principal que está na manta vai ser aqui que eu vou costurar o meu babadinho. E a colocação do babadinho é opcional, igual eu falei no começo. Se você não quiser pôr, aí aqui é bem simples, ó, na beiradinha aqui eu coloco o babadinho e vou costurar bem na beiradinha. Aqui, vocês vão ver que tem tecido desfiando, né, aqui em cima, ó, não tem acabamento. Mas não se preocupem com isso porque aqui vai o zíper. tá? Então, aí o acabamento vai ser o zíper. Aqui a gente só tá costurando mesmo pra segurar o babado. Gente, tá ficando linda essa estampa, hein? Quem aí ainda não compartilhou a live? Compartilhem. Chamem as amigas. Ó, certinho. Oxi. Pronto, olha só. Ó, belezinha, bonitinho. Agora a gente vai costurar o zíper aqui junto com o babado, tá? Vou colocar o calcador de zíper, vou pegar o meu zíper, dentinho do zíper de frente para o meu material. Deixando sobrar uma pontinha assim, ó, de cada lado pra poder conseguir colocar os dois cursores, tá bom? Então, deixei a pontinha sobrando, dentinho do zíper de frente pro tecido. Vou passar uma costurinha aqui pra segurar esse zíper em toda a extensão. essa costura pode ser na beiradinha, tá? Porque, na verdade, essa aqui é só de segurança. A costura permanente do zíper é na hora que a gente for pôr o forro. Então, essa primeira costura quando eu faço, o calcador não fica encostadinho nos dentinhos, tá? já a próxima costura que eu vou fazer agora, né, que vai ser o que? Pegando o forro, coloco a estampa de frente com a estampa, alinha bem o material aqui, e agora sim eu faço aquela costurinha a que eu consigo sentir onde tá o dentinho do zíper. Aí, o calcador do zíper ele vai bem encostadinho ao dentinho, tá? A cor desse zíper tem no site sim e ele é o vinho, tá? Vinho. Eu até tentei pôr o vermelho, mas eu achei que ficou muito regalado, sabe? O azul royal também ficou regalado. Então, eu coloquei o vinho, achei que ficou legal. Vamos ver, né? Com a peça pronta aí. Aí, se você for comprar no site, tá? Ele é vinho. Tem o vermelho, o vermelho é vivo, tá? É um vermelho vivo. E tem esse que é o vinho. É uma tira comprida, né, gente? Passei a costura, olha só, vou virar esse forrinho para trás. E eu vou rebater, ó, aqui no babadinho, tá vendo? Babadinho, a gente precisa que ele fique para baixo. Então, eu venho rebatendo meio pé de máquina no babadinho e ao mesmo tempo vigiando o forro pra ele ficar bem certinho pra baixo. A escolha foi perfeita. Também acho, gente, eu fiquei procurando por quê? O que eu pensei, ó? Eu poderia usar marrom, mas aí não ia sobressair a cor do zíper porque o babadinho já é marrom. Marrom claro, né? Pensei no zíper marrom claro. Aí não ia ficar legal, ia ficar muito apagado. Eu gosto que o zíper destaque. Agora, se você é uma pessoa discreta, né, gosta de fazer uma coisa mais discreta, você pode usar o zíper da cor do babado, tá bom? Mas eu descartei a opção de usar o marrom claro pra não ficar muito... Vou sempre puxando o zíper aqui, o zíper não, o forro. Pra não ficar apagado, né? Pro zíper não ficar apagado da mesma cor do babado, porque eu acho que ia esconder, digamos assim, o zíper, né? Então, se não deu vermelho, não deu marrom e não deu azul, são as cores que, né, tem aqui na minha estampa, daí eu falei, vamos pro vinho. Vai ficar legal. Não foge da proposta do tecido, né? É só um... O vinho não é um vermelho escuro, digamos, né? Que agora é mais sal, agora é mais chique. Então, olha só como que ficou. Tá toda, assim, meio marrotadinha, mas depois de pronto a gente passa o ferro, né? Aí agora, a gente vai pegar a parte do canal do zíper que é mais estreita, tá? Parte principal que está com a manta, vou colocar o direito do zíper, né, o direito dessa parte de material de frente com a outra, ó, frente com frente, e vou fazer o mesmo esquema. Passo a costura, depois ponho o forro e costuro de novo. pronto, agora eu venho com o forro, vou colocar estampa de frente com estampa, aquele mesmo esquema, aí agora o calcador mais encostadinho nos dentinhos do zíper, a gente vai costurar o forro até do outro lado. passou essa costura, vamos abrir aqui, ai que tá ficando lindo, hein, gente? puxa bem o forro aqui atrás, ó, tá? Porque agora a gente vai rebater a costurinha do lado de cá, né, que é essa parte estreita que a gente acabou de costurar, a gente rebate aqui com o meio pezinho de máquina abaixo do zíper. fiz uma curva aqui agora que não ficou legal, mas tá bom. Oh, Jesus! Os azuis! Os azuis! Acabou a linha da bobina, será? Hum, acabou. Deixa eu escolher aqui. Tem. Tem, que eu não gosto de ficar parando na aula pra encher a bobina pra atrasar, né? hoje até o anel dela tá combinando com a brusa. Você viu? Com a brusa, não, com a blusa. Vocês reparam, né? Pronto. Ó, belezinha. Aqui, o que que eu vou fazer, gente? Pro forrinho não ficar solto aqui, eu não gosto desse forro solto, nem embaixo, nem em cima. Vou passar uma costura na beiradinha aqui. Costura na beiradinha, posso tirar o calcador de zíper daqui já. É só pra segurar o forro. Essa pode ser rapidinha. O forro não ficar dançando aqui atrás, não atrapalhar a gente. ficou aqui sobrando um pouquinho de tecido de forro aqui, ó. Aí a gente vem e corta só se tiver sobrando, tá? É que aqui meu forro ficou um pouquinho maior. E a gente vai tirando assim. Agora vamos colocar os cursores. Eu vou usar um cursor de coração, olha, ele é dois coraçãozinhos, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, dois coraçãozinhos juntos, gente. Parece até um brinquinho, ó. Aí por isso que eu falei pra deixar a pontinha de cada lado de zíper pra gente costurar, a gente costurar, a gente pegar uma tesoura mais velhinha aqui, é da mesma preciosa, mas essa aqui ela já tá mais usadinha, a de tecido tá aqui. Aí essa aqui como tá mais usadinha eu coloquei ela pra cortar manta, então eu posso usar ela pra cortar o zíper, tá? Um cursor eu coloco na pontinha de cá e o outro cursor, nossa, aqui não sobra ponta, Jesus! Peraí, eu pôr o cursor primeiro, depois eu corto o pano. O pano que ficou mais comprido. Ó, ó, mas ficou lindo demais, ó, olha que gracinha, cheio de coraçãozinho pendurado aqui, ó, olha que coisa mais linda, pra quem gosta de coisa delicadinha, né, ó, ficou super legal. Agora vamos para os finalmentes, deixa eu cortar aqui o tecido pra sobrar. agora nós vai pegar aquele quadradinho de 14 por 18, parte principal com manta, ó, vou colocar frente com frente aqui, ó, presta atenção, a frente do quadradinho de frente com o canal do zíper, certo? beiradinha com beiradinha, passa a costura, o meu quadradinho aqui, ele ficou um pouquinho maior, mas se você fizer na máquina doméstica não vai ficar, tá? É porque eu passo já as medidas, gente, vocês já falei isso, né, pensando na máquina doméstica, pra você fazer pela máquina doméstica. Então quem vai fazer com calcador de industrial vai sobrar essa pontiquinha, é pouquinho, tá? Aí agora, ó, presta atenção, coloquei aqui o quadradinho, certo? Mantenho ele assim, viro pro lado avesso, meu forrinho tá saindo aqui, de frente a gente. Aí eu vou colocar o forro do quadradinho, estampa de frente com estampa, essa costura, ela é a costura permanente, então vou dar aqui, ó, um pé de máquina, passou em cima do zíper, dá um retrocesso, pronto, aí eu vou puxar aqui agora, juntando, ó, forro com o principal e passo uma costura aqui, ó, de meio pé de máquina pra rebater. A Paula falando, Aline também sou mineira, muito bom ouvir uma live, alguém fala com o meu sotaque aqui, ó, sou eu, essa sou eu, mineira. Gente, a gente tá quase pronta aqui com a nossa peça, só que antes de fechar, a gente vai medir no corpinho, igual a gente fez na salt bag da semana passada, mini bag, né? Igual a gente faz em qualquer bolsa de fole, nós vamos fazer agora, pra poder ver se vai casar certinho. Então, como é que faz isso, ó? Peguei o corpo, aí eu vou colocar aqui, ó, como se eu já fosse fechar a peça, beiradinha do canal do zíper com a beiradinha do corpo bem retinho, bem esticadinho, sem deixar dar nenhuma enrugada, como se você fosse costurar pra fechar. que a gente vai medir. Pode pegar em qualquer lado, qualquer lugarzinho aí do corpo, eu peguei na pontinha, pode pegar em qualquer lugar, é só pra medir mesmo, pra ver se vai dar certinho, se tem, tá sobrando alguma coisa do canal do zíper, aí a gente já arruma, né, já corta, igual vocês sabem, né, que a gente faz, igual a gente fez semana passada na bolsinha, na bolsinha, ô, misericórdia, na bolsinha, eu tento falar certinho, eu tento o máximo possível, tá, gente? Prendedores maravilhosos, né, quebra um galho pra esse tipo de peça, eu gosto. Nossa, sobrou bastante aqui, será que aconteceu? Mas vamos lá. Aí aqui o meu tá sobrando, meu sobrou bastante, não sei porquê, porque o outro que eu fiz deu quase certinho, então não alterem a medida, tá, gente? Às vezes eu cortei alguma coisa maior. Aí, ó, aqui é a parte do outro lado. Ó, o John chegou pulando na minha cadeira aqui. Aí eu preciso, só que passe, essa parte que tá grande, que tá comprida, passe um centímetro só pra lá, tá? e aí a gente pode cortar, mas eu não vou cortar aqui do quadrado, eu vou cortar do canal do zíper, tá? Porque senão o quadrado vai ficar muito pequeno. Pra essa peça, quando é bolsa, eu corto do fundo, quando, agora nessa peça, eu vou cortar do zíper. Eu vou só medir aqui quanto que eu preciso cortar. cinco centímetros. Cinco centímetros. Então, eu vou tirar aqui os prendedores e vou cortar do lado do canal do zíper, tá? Porque essa, não deixa eu esquecer não, gente, cinco centímetros, senão aqui eu fico falando, 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 falando e esqueço a medida. Essa parte do quadradinho ali atrás, ela já tá estreita, então eu não posso tirar dela, tá? Então vai ser aqui que eu vou tirar. Ai, que legal! Tá gostando, gente? Gostoso de ouvir, vocês estão falando meu sotaque, isso sim. Cinco centímetros, né? Vou medir aqui. Cadê meu giz? Marquei cinco aqui. E marquei cinco aqui. Marcar, porque eu tenho que cortar retinho, né? Ai, que tava meio tesouro do zíper aqui? Ela tava bem pertinho de mim. Então isso aqui foi o que sobrou, tá? Cinco centímetros, não esqueci, hein? Agora a gente pode fechar, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vocês lembram da live que eu mostrei? O John, meu gato, sentado aqui na mesa, aqui na frente, me encarando? Ele tá do mesmo jeito. Na outra live eu mostrei. Eu não sei o que que ele pensa, eu acho que ele fica aqui olhando pra minha cara, falando, o que que essa louca tá aí falando sozinha? Só se for, né? Vamos fechar, né, gente? Vamos fechar. Como é que a gente vai fazer agora? Deixa eu só cortar aqui um pouquinho do forro, né? Que eu cortei o quadrado, mas não cortei o forro. Agora, presta atenção. Então vamos lá. O que que eu tenho que fazer aqui agora? Pegar essa pontinha abençoada aqui do canal do zíper e colocar de frente com essa daqui. Só que sem o forro. O forro fica soltinho aqui, tá vendo? Ó, só o principal. Prof também erra, claro, que é isso aí. Ó, estampa de frente com estampa. Agora vai dar certo. Agora vocês vão ver. Passa uma costura aqui. Pronto. Agora sim. Nossa, eu cafudi tudo. Ó, agora sim, ó. Essa pontinha aqui, ela tem que chegar aqui do outro lado, tá? Então é agora que a gente vai enrolar o bichinho aqui, ó. Ó. Rolou, enrolou, até aparecer aqui, ó. Aí ele vai vir, ó. Deixa eu mostrar. O forrinho, só o tecido do forrinho, vou colocar a beiradinha dele com a beiradinha de cá. Tá vendo? Essa beiradinha aqui, ó. pra gente fechar. Pronto. Ó, agora sim, ó. Beiradinha com beiradinha. Enrolou bem apertadinha aqui, porque senão não dá pra costurar, tá? Pronto. Era assim. Agora vamos ver. Né, gente? Meu Jesus. Agora vai dar. Vira, 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 Aê! Aqui ficou solto o costurinho, vai costurar. Entendeu, gente? Então é pra todo esse enrola, enrola, enrola. Aqui que tá solto, acho que a colega falou. Olha isso. Depois eu passo uma colinha aqui. Ó. Então, a costura aqui, esse aqui é só do forro, tá, gente? Não interfere na minha costura aqui, não vai abrir aqui não, tá? É só o forrinho que ficou um pouquinho menor. E aí ele fica desse jeito, ó. Eu já rebati de cá. Lembra essa costurinha aqui? Agora eu vou rebater de cá. Tá? Rebater, passar uma costurinha aqui de meio pé de máquina. Pronto. Aqui nesse quadradinho, pra não ficar solto, eu passo uma costura aqui na beiradinha. Do outro lado também. Eu vou tentar costurar aqui pra não ficar esse trem aqui, ó. Esse trem solto. vocês veem o que acontece, né, gente? A gente erra também, a gente faz as coisas com o tecido aberto também. Pronto. Aqui faltou costura, ó. Agora a gente vai só fechar, que pra mim, eu sei que às vezes algumas de vocês acham um pouco difícil, né? a hora de fechar. Mas pra mim é a hora mais rápida. Não sei se é porque eu tô acabando. Ó, aí você olha se tem algum pedacinho de manta que você precisa cortar, tecido, porque tem que ficar bem retinho, tá? Não pode ficar, tipo, uma parte mais alta que a outra. Olhei de cá, porque esse aqui é o acabamento, né? Ó, deixa tudo bem retinho. Certo? Olha, ela já tá bonita de sainha, hein? Vou passar o viés, que quase que eu esqueço. Bom, o senhor bonito, John, vou mostrar pra vocês que ele deu a volta e veio pra cá, ó. Olha ele lá, do lado da caixa da felicidade, do Aline Rogério. Eu tinha pegado o viés. Só achar, gente. Tinha pegado, deve ter caído no chão. Vou de roupa preta, calça preta, cheio de pelinho aqui. Peraí, gente, vou pegar o viés aqui. Ah, sim! A colega falou, deve ficar lindo com o viés por fora. Gente, eu já vi, pesquisei bastante antes de fazer... Nossa, cadê eu? Deixa eu sentar. Pesquisei bastante antes de fazer essa peça e tem gente que faz com o viés lá de fora, mas se eu fizesse isso, vocês iam matar, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem. Vou fazer interno, tá? Peguei lá o viés. Vou virar essa parte aqui pro lado da viés. Vou bater no seis, hein? Vocês começam a mandar essas carinhas de choro, não. Vocês viram o que eu passei? A vergonha que eu passei aqui só pra não pôr viés aqui, ó. Nessa emenda aqui, ó. Tá? Ó, o viés a gente vai passar com a dobrinha aberta, tá? Coloca a beiradinha do viés na beiradinha da peça e faça essa costura bem na beiradinha. Deixa eu virar o seis aqui, ó. Essa costura ela é bem na beiradinha. É só pra segurar o viés aqui na... no canal. A gente vai fazer isso em cima e embaixo. Esse viés é um acabamento interno, né? Do lado de dentro. Só pra não ficar aparecendo a emenda. Já estamos acabando. agora é só fechar. Pronto. Passei todo desse lado, agora eu venho do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Abro a dobrinha do viés. Beiradinha com beiradinha. do viés. E aí O abertinho de pano tá aqui. Depois eu vou... Ajeitar isso. Pronto. Vou agora... Virar do lado avesso. Obrigada, meninas! Estou vendo aí, elogios, comentários legais. Obrigada a todos vocês. Ó, virou do lado avesso, a gente precisa marcar o meio. Vou pegar aqui onde começa e termina o zíper, coloco pontinha com pontinha de onde começa e termina o zíper, tá? Estico bem, não pode deixar folgado. Tem que ficar bem esticadinho pra gente marcar o meio certinho, tá certo? Vou marcar aqui. Dei um pique, é um pique pequenininho, tá? Aí eu venho do outro lado. Marcar o meio também, pra gente fechar nessa peça. Pronto. Nessa parte aqui, já tá marcado o meio em cima e embaixo, que a gente marcou pra poder colocar a alça. Aí, essa outra parte do corpo, a gente vai fazer a mesma coisa. Dobra ao meio, curvinha com curvinha. Eu sempre falo assim, né? Curvinha com curvinha. Mas é pra vocês entenderem que a dobra, ela tem que ser bem certinha. Dobrou aqui. Dobrou não, cortou. A louca. Tá? Pique aqui, pique aqui. Vamos terminar? Ó, então eu vou pegar aqui, ó. O pique dessa parte reta com o pique aqui dessa parte de trás quadradinha onde não tem zíper. Coloquei pique com pique. Eu gosto de costurar do lado onde tem viés, sei porquê, acostumei. Passou uma costura aqui, ó. Tá? Aí, agora a gente vem de cá. No piquinho, pique com o pique aqui do canal do zíper. Passa uma costurinha. Essa costurinha é desse tamaninho, tá? Agora sim. Misericórdia. Obrigada aí a colega que falou, viu? Porque senão eu tinha costurado o negócio de ponta cabeça. Eu vou editar esse vídeo pra pôr no canal do YouTube, tá, gente? Pra depois, quando vocês pular. Porque eu sempre falo que é muito bom quando você for fazer a peça, você está acompanhando o vídeo, né? Você corta o seu material e vai me acompanhando. Então, eu vou editar o vídeo nesses dois erros aí, pra que vocês não façam igual eu. Depois, depois tem que desmanchar, né? Vou editar e cortar essas partes. Ó. Colocando o prendedor toda a volta. Tô empolgada mesmo, eu quero ver como é que ela vai ficar. Quem aí nunca fechou a peça, hein? Nossa, eu já, muito. Nossa, esse é o erro que eu já mais fiz na minha vida, eu acho. Agora sim, ó. Tudo aqui com o prendedor, certo? Vamos passar uma costura em toda a volta de um pé de máquina. A beiradinha, sempre com beiradinha, a gente vai acompanhar o desenho, tá? Porque essa peça, ela tem, o corpinho dela tem um desenho, né? O desenho do pé de passar. Então, você tem que deixar bem certinho a beiradinha com beiradinha. A beiradinha do canal do zíper, com a beiradinha do corpinho da nossa bolsinha. Pra poder fazer o desenho certinho, né? Que é esse desenho aqui. Porque senão, nessa hora de fechar, se você costurar de alguma forma e sair do formato, né? Não vai ficar legal. Ó, tô passando no biquinho. Aí, o biquinho, a gente faz a curvinha bem certinha. Ih, gente, já cometi cada erro aqui, que se eu contar pra vocês, nossa. Acontece, né? Fazer a peça depois que estiver pronto, você perceber que o tecido, às vezes, é de bichinho, de algum desenho, tá de ponta cabeça. Hum, eu já fiz isso. É tão triste. Pronto. Pronto. E bem no retrocesso, acabou a linha da bobina. Ai. Ah, não, acabou não. Só soltou. Aí, deixa eu fazer o retrocesso de novo, pra não correr o risco, né? Pronto. Ó. Fez essa parte, agora a gente vai pra outra. Nós vamos fazer o mesmo esquema, tá? Só não vai colocar o... Nossa, se eu colocar isso aqui, o contrário aí, vai feio, né? Presta atenção de que tá o biquinho, né? Porque aqui é o bico, né? Aqui é a parte mais reta. Essa parte a gente tem que pôr na mesma posição. Então, ó. Vem aqui, opa, assim. Estampa de frente com estampa. Pique com pique. A mesma coisa. Vou passar uma costurinha aqui. Aí, vem pra baixo, ó. Parte reta com o pique dessa parte onde não tem zíper. Passa a costura aqui. Pronto. Aí, agora a gente vem com os prendedores em toda a volta. Deixa eu ver se minha bateria não tá acabando. Não, foi bastante. Tava carregando. Aí, eu tirei na hora que eu fui usar o ferro. Depois, não pus mais pra carregar. Já fechei peça sem colocar o cursor. Nossa, gente. Eu acho que isso é o mais dolorido, viu? Ai, fez uma pontinha aqui também. É triste. Triste, triste, triste. Esses prendedores lindos e fofinhos, vocês encontram lá no meu site, tá? O site Aline Rogério. Onde você também pode comprar o kit de materiais dessa aula. Vai o kit completinho com todos os materiais. E também o molde impresso em tamanho real pra você fazer essa peça aqui, tá bom? Então, aproveita, acessa o site pra garantir o seu. Coloquei prendedor, vamos lá? Ó, aqui ela ficou alta, tá? Então, você que você faz, ó. Aperta ela aqui. Depois a gente vai passar o ferro, né? Aperta ela pra você ter uma melhor visão aqui, tá? E vamos de novo, costura com um pé de máquina, prestando muita atenção. Tá vendo aqui na curvinha que eu tô puxando a parte do canal do zíper? Pra que ela faça a curvinha, essa parte do canal do zíper, ela tem que acompanhar o desenho do corpo, entendeu? Então, beiradinha com beiradinha. Vamos lá. Vamos lá terminar. Pera aí que eu errei aqui. Puxa. Puxa aqui. Gente, minha máquina ficou muda, vocês acreditam? O Antony resetou minha máquina. Enfiou um alfinete no buraquinho aqui. E ela parou de falar. Puxa. Criança, assim, danada, né? Acho que ninguém tem, amei. Ai, gente, também gostei, viu? Diferente, né? Diferente. E pra vender, imagina a mulher que vê isso daqui, ela vai querer. Porque o ferro é um tal de ficar atrapalhando em qualquer lugar que a gente guarda. A gente enrola o fio nele. O meu aqui fica em cima, quando tá lá embaixo, fica dentro do guarda-roupa. E aí, ele sempre tá atrapalhando. Aí, você põe na bolsinha. Uma bolsinha linda. Dá até pra você passear com ela. E pega dentro. Que show de bola, né? Pronto. Pronto. Todo costuradinho aqui. Aí, a gente vai fechar o viés. Pra isso, você pode aumentar um pouquinho o ponto da sua máquina. Por quê? Fica um pouco grossinho pra fazer esse acabamento aqui do viés, tá bom? Então, a gente puxa esse viés todo aqui, ó. O que ele vai fazer? A gente vai dobrar ele sobre essa junção, né? E a gente vem passando uma costurinha na beiradinha do viés. Fazendo aquele acabamento bonito. Em toda a volta, tá? Isso você vai fazer em cima e embaixo, né? Nos dois lugarzinhos onde nós colocamos o viés. Vai dobrando o viés. Olha como é que ele vai ficando legalzinho. Olha como é que ele vai ficando legalzinho. Ai, acabou a Aline. Nossa, mas essa bobina hoje tá uma safada, hein? Gente, eu já troquei duas vezes, hein? Vocês viram que eu já troquei duas vezes. Aline, quero os pregadores. Acesse o site lá no www. Entra no Google, tá? Primeiro passo, entra lá no Google. Aí, lá no Google, você vai digitar www.alinerogério.com.br Aí você vai achar lá no meu site, tá? Ou você vem aqui no meu Instagram. No meu perfil tem o link, né? O link da bio que a gente fala lá na biografia do meu perfil. Aqui no Instagram, você clica no link e lá tem o botãozinho pra um lugarzinho pra você apertar que vai direcionar você para o site. Às vezes, os pregadores de roupa. É isso aí, eu sempre falo, né? Na live. Ufa! Olha! Gente, eu não vou fazer do outro lado, né? Porque a gente já tá bem longa a live. Depois eu desviro, eu faço. Eu quero virar logo aqui pra ver como é que ficou. Mostrar pra vocês também, de poder dispensar vocês, né? Pra vocês virem lá. Jantar. Hoje é dia de pizza. Ih, o que vocês vão fazer? Fazer janta. Olha, é só abrir o cursorzinho e ela já tá aqui, ó. Que coisa mal lindinha. Vamos desvirando bem devagarzinho. Ó. Virou. Acerta bem os cantinhos. Pra ficar bem modeladinha. Opa. Da parte de cima também. Aqui com o micachor quente. Delícia, hein, Vera? Hoje tem esfirra. Ai, que delícia. Gente, eu gosto dessas coisas. Vamos fechar agora o cursor da nossa princesinha. Que aí foi isso que ela ficou parecendo. Uma princesinha. Que bonitinho. Deixa eu arrumar o cursor aqui pra vocês verem o coraçãozinho. Olha só o coraçãozinho. Vamos pegar a irmãzinha dela ali? Vamos pegar a irmãzinha dela ali? A rosinha. A rosinha. Linda. E é isso. Agora sim, né? Podemos comemorar. Ficou linda. Eu também gostei. Adorei. Façam. Tá bom, gente? Mesmo que você tenha medo. Que eu sei que algumas de vocês são iniciantes. Tem medo de fazer. Pega pra fazer. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Se errou. Na próxima vez você conserta onde errou, né? Fala assim, ó. Aquela vez eu fiz, eu errei aqui. Então tem que prestar atenção. Não desiste na primeira e na segunda vez que você fizer. E der alguma coisa errada. Vocês viram aqui na live hoje que coisas erradas acontecem com todo mundo, né? Erros acontecem. Então, peguem pra fazer. Eu sempre falo isso. Pega pra fazer. Você tem que pegar pra fazer. Corta o seu molde. Corta o pano. Vai lá no vídeo. Lá no YouTube. Vai acompanhando a aula. Vai fazendo junto comigo. Errou. Desmancha. Faz de novo. E assim você vai adquirindo prática, tá? E aumentando ainda mais a sua chance de ganhar dinheiro, tá? Porque aqui a gente ensina pra ganhar dinheiro mesmo, né? Não é pra brincar, não. Cada peça nova que você aprende é uma chance maior pra você. Pra você vender. Verdade, Andréia. Tira o print aí, gente. Não consigo ficar sem piscar, meu olho dói. Tiraram? Gente, pra quem não viu no começo da aula, tem o kit de materiais pra vocês fazerem. Tem dos dois aqui, ó. Pra você fazer da mesma cor que eu fiz, com o mesmo cursor. É só acessar o site, tem cupom de desconto, olha o kit de materiais. Aqui vai tudo que você precisa pra fazer a peça. Vai o molde, certo? Acesse lá o site. www.alinerogeri.com.br O link vai ficar aqui na descrição. Ou você pode pegar na biografia aqui do meu Instagram. Olha o kit vermelhinho. Foi o que eu fiz hoje. E lá tem mais três estampas que você pode ver, tá bom? Nossa, você tacou a tosse aqui agora? Gente, antes de ir embora, eu quero mostrar pra vocês... Massou, coitada. Ui! A novidade que chegou nos sites, aqui são os tecidos novos que chegaram. Esses tecidos aqui a gente tem no site a partir de meio metro, se você quiser comprar. Ou ele assim, na caixinha, com 19 cores. É o tecido da Fabricarte, ó. Com o efeito craquelê, né? Que fala, marmorizado. Olha de pertinho. Lindo pra você que faz patchwork, pra você fazer forrinho de bolsa, composê, combinar com alguma estampa colorida. Inclusive, fazer os babadinhos aí dos porta-ferro, te passar, né? Com a aula de hoje, fica lindo. São 19 cores. Olha que legal. Uma cor mais linda que a outra, ó. Branquinho, bege, verde, azul, mostarda, marrom. E aqui tem o rosê, goiaba, vinho, rosa claro, peceguinho, pink e... Ai, que cor que chama isso aqui, gente? Coloquei no site hoje. Esqueci o nome que eu pus lá. Lindo, né? Craquelê. Lindo da Fabricarte. É um tecido muito gostoso de usar. Então, chegou lá no site, tá bom, gente? Eu coloquei uma categoria só pra eles, tá? Então, você acessa o site. Tem a página principal. Que você vai rolando pra baixo. Você vê que logo acabam os produtos na página principal. Pra você acessar os itens específicos que você quer, lá no site. Você precisa clicar do ladinho esquerdo da tela, se você tiver no celular, tá? Tem três risquinhos, bem no cantinho lá em cima. Você clica nos três risquinhos, vai abrir uma lista. Aí, ali, tem todas as categorias. Aí, lá vai ter categoria craquelê, tá? Que é essa daqui. Aí, junto com essa aqui, tem o craquelado. Que é uma outra textura que eu já mostrei aqui. Chegou poá. Tem categoria só de poá. Gente, tá com quase 40 estampas de poá. Todos os tons que você imaginar de poá, a gente tem lá no site. Acesse lá pra você ver. Eu mesmo não vivo sem poá. Também temos a caixinha de poá. Se você quiser comprar, né? A caixinha com várias cores, a gente tem no site também. Aqui na caixinha, gente, cada estampa é no tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. São tamanhos de retalho. Isso aqui, eu monto a caixinha pra quê? Pra você ter uma opção, mas em conta de ter todas as cores, um pouquinho de cada cor, né? Então, aí, aqui vai todas as cores, o tamanho de retalho. Se você quiser tamanho maior, aí você acessa o site, vai na categoria lá de craquelado, craquelê, e escolhe partir de meio metro lá. A gente vende partir de 50 centímetros por 1,50. Tá bom? Lá no site tem categoria de alça, de zíper, tecido, viés, manta. Nossa, o que mais? Ajuda aí eu, porque às vezes nem eu lembro. Cursor, é... Deixa eu ver. Ajudem. Alça, alça Montana, gente, coloquei, voltei lá no site, a única cor que não tem é a marrom. Tá? As outras cores de Montana tem, pessoal tava perguntando pra mim do Montana. Então, tem lá a vermelha, a Tiffany, a mostarda e a preta. Tá certo? Se você quiser aproveitar, tira a Montana, tá usando bastante. Isso aí, ferragem, obrigada, meninas. Ferragem pras alças, tela vôlei, entendeu? Essas coisas tudo, você vai vê-la na categoria, você vai clicando, aí aparece só aquele produto bem organizadinho pra você comprar. Usa o cupom de desconto OBACINCO. O-B-A-5. Tudo junto em minúsculo, tesouras, verdade. Nossa, olha só, a própria dona da loja não sabe tudo que tem lá. Temos tesouras, tem régua de fazer caixinha de leite, é só eu ficar olhando em volta aqui. Aí eu vou lembrando, por quê? Porque eu vou ver, tem uns prendedorzinhos. Tem kit de retalho a partir de duas unidades. Olha como que é a caixinha, gente. Mandei fazer, ó. Ah, ó, como é que vocês vão ver? Sendo que tá de virado aí, né? Deixa eu pegar vocês aqui. Vou virar vocês aqui, ó. Olha só. Caixa da Felicidade, Aline Rogério, costura criativa. É uma caixa bem firme, tá? Por quê? Eu quis fazer assim, bem firme, pra que dê pra você usar aí no seu ateliê pra guardar coisinhas. Então, ela é um papelão. Quem recebeu essa caixa aí sabe. É um papelão bem durinho. Ele não, a caixa, quando eu envio, ela não vai assim, não cola a etiqueta aqui, o correio não carimba nada aqui. Eu pego a caixa, coloco dentro de um saquinho, ela vai embaladinha, pra poder você usar a caixa, tá? Além de usar os tecidos, você usa a caixa. Olha eles aqui, ó. Esses aqui tem um metro. E são mais gordinhos do que os que ficam na prateleira, tá vendo? Olha que coisa linda. Gente, olha o que tem de poar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu só virar a luz. Olha. Olha o que tem de poar. Nossa, que Deus. Eu tô levando uma rasteira da cadeira aqui, só por Deus. Olha só. Começa nos rosas lá em cima, né? O primeiro da fila tinha que ser, né, gente? Olha quanto poar. Quanta coisa linda. Goiaba, pink, rosa chiclete mais forte. Na verdade, lá no site tá como rosa magenta essa daqui. Rosa chiclete. Esse daqui é o rosa pêssego. Esse é o rosê. Esse daqui é o rosa bebezinho. Olha. Violeta, lilás. Azul celeste. Azul bebê. Azul turquesa. Azul royal. Azul marinho. Até esqueço. Verde petróleo. Verde bandeira. Verde musgo. Verde folha. Verde claro. Verde bebê. E ainda tem esse daqui que ele é um Tiffany. Olha só pra vocês verem. Isso, três fileiras que eu falei pra vocês. Vocês querem ver mais? Vinho, vermelho com bolinha preta. Vermelho normal. Tem mais violeta aqui. Cinza. Mostarda. Amarelo. Como é que é o nome desse amarelo aqui que eu pus lá no site? Ah, esqueci o nome. Porque tem dois tons. Tem o amarelo ouro que é esse. E tem esse aqui que eu esqueci. Mas aí vocês vão ver lá no site. Lá vocês conseguem distinguir. Tem dois tons de amarelo. Tem laranja. Três tons de laranja. Laranja normal. Laranja cerâmica. Que é esse aqui. Ah, e o outro é laranja. Esqueci também. Mas são três tons, tá? Tem o laranja vivo. O cerâmica. E esse outro eu não lembro o nome. Aqui também tem vários marrom. Marrom escuro. Marrom médio. Marrom clara é esse. Esse é o marrom... É... Marrom cerâmico, eu acho. Acho que é isso. Não lembro. Tem vários marrom. Tem bege. Aí aqui é os craquelados. Tá vendo? É outro tipo de textura craquelada, ó. Olha só. Embaixo também, ó. Tá? Aí aqui são os nossos digitais. Digitais. Lindos. Lá pra baixo tem estampado, ó. Tudo estampado. Aqui fica os kitzinhos de retalhos. De pacotinhos. A partir de R$16,00, ó. Vão duas estampas combinando. Tá vendo? Tem com duas estampas. Tem com três estampas. Por exemplo, essa aqui é três estampas, ó. Vai duas estampas de cereja. E uma craquelada pra fazer o composê. Tem com quatro estampas. Tem até com cinco estampas, que é o Alegria. Que é esse aqui, ó. São cinco. Uai, tem quatro aqui. Um, dois, três, quatro. São quatro estampas, gente. Falei errado. Então é isso. Olha esse que lindo que tá, ó. Tecido novo que chegou. Tá? Essa combinação tá linda. Essa combinação tá linda. Aqui é tudo ferragem, ó. Aqui tem cursor colorido. O prendedor, ferragem, ferragem. Tadinho do potinho tá caindo aqui. Aqui embaixo, no escurinho, a alça. Tá bom? Como comprar? Acessa o site www.alinerogeri.com.br Vou deixar o link nos stories. Vou deixar o link da biografia também. É só clicar lá. Olha quem acordou com a cara toda amassada. Com a cara toda amassada. Uma cara de bravo. Ó. Acordou. Então é isso, meninas. Vamos lá, né? Estamos aqui faz tempo. Vamos lá jantar. Obrigada pela presença de todos vocês. Valor de venda, misericórdia. Valor de venda da peça pra você vender sua bolsinha porta-ferro de R$90 a R$110, tá bom? Certo? Como que eu vou saber, Aline? De R$90 a R$110. Mas como é que é isso? Eu ponho R$90 ou ponho R$110? Isso é uma ideia. É uma sugestão. Você também nem precisa seguir se você não achar que é legal. Entendeu? É porque me pedem uma ideia. Aí você vai colocar o valor de acordo com o valor que você paga no seu material, tá? Cupom de desconto. Oba5. Vou escrever aqui, ó. Oba5. Mandei aí pra vocês. Ó, www.alinerogeli.com.br Tá aí. Bora lá no site. Enviamos pra vocês, preparadinho. Quem embala sou eu, tá, gente? Tem as meninas que também. A gente fica aí, segunda e terça, só preparando o pedido. Tá bom? Um beijo pra vocês. Gratidão também. Gratidão maior. É na hora que eu começo a ver vocês fazendo as peças, postando lá no grupo as fotos. Eu fico muito feliz. Então, faça a sua bolsinha de pôr o ferro e posta lá no meu grupo do Facebook, tá bom? Beijo. Até quarta-feira, às sete horas da noite, aqui no Instagram. Tchau, tchau.